E agora o Taubaté está conseguindo dominar as ações no meio campo, colocando bola no chão, está tendo espaço ali para trabalhar, esse toque de bola é muito importante. E o Taubaté viu que nas costas do Diogo Correia, as jogadas estão saindo. Então está explorando bastante o lado esquerdo da defensiva de São José. Olha o Taubaté chegando mais uma vez. Cruzamento vem fechado, olha o toque! Gol! Gol! É do Taubaté, João Paulo, artilheiro João Paulo Matador! Olha o se de bola para o time do Taubaté. Leonardo, a batida direto! Gol! É do Taubaté! O Taubaté diminui no Joaquinzão! Pouquinho atrás dele ali. É, o vento acabou soprando a bola um pouquinho contrário também, né? Tem tudo isso. Vem o Taubaté, olha a bola na direita, a bola com o Rodriguinho. Vai buscar na linha de fundo, cruzamento vem para trás, pintou a chance, Matheus! Caiu, não ouvi nada. Insiste João Salles. Tocou na esquerda, Pato! Olha o levantamento para a área de novo. Sobrou a bola para o Rodriguinho! Gol! É do Taubaté, Rodriguinho! Aos 36 no segundo tempo! O Taubaté empata o jogo! Bombardeio na área do São José!